Aquela caixa em que morávamos tinha uma só janela. Não era casa e bem sabíamos. Desde o começo aquela caixa, mesmo clara, tinha uma só janela. E por mais trabalhássemos o riso, o riso não era possível. Aquela caixa com o teto todo ferro e ainda mais que esse teto soldado, o meu, o teu, o nosso riso, cada vez mais raro. Os quadros, nem eram quadros, começavam a cair, ficarem tortos, os posters à tinta laser e segurados lá por três das quatro ou duas fitas durex impressos no xerox mais próximo. Que tinha, e ainda deve ter, naquela caixa, não era fácil nossa vida, mas aquela caixa, aquela caixa, se dissesse ela mesma, é que diria, ela tinha era muito mais. Larguei a música e aos poucos, largando até de ouvir, e foi aí que tive um baita medo. Que dizer naquela caixa, então sofremos como não se deve sofrer, e sofremos mais que quando se deve, e aprendemos a sofrer como se deve aprender, e naquela caixa aprendemos a casa, aprendemos o lar.